Essa é só pra ilustrar a dinâmica Parte do Zeca, parte do Fagner No meu entender, porque o arranjo tá um esporro, o original Zeca Baleiro Meu amor Você não tem motivos pra não ser feliz Ninguém vai te querer do jeito que eu te quis Você já está cansada de saber Fagner Meu amor Se entregue pra deixar meu coração em paz Promete bem baixinho, não me deixe mais Se não, como é que eu faço pra viver? Pense em mim Em tudo que eu senti Se você me deixar Eu faço qualquer coisa pra você ficar Do jeito que eu sempre imaginei Zeca Baleiro Agora Pense em mim Como é que eu vou viver de novo a solidão Você conhece bem esse meu coração Mas nunca vai saber como eu te amei Pagreiro Pagreiro Pergunte pro seu coração Você vai ver que ainda me ama Dentro do peito ele chora e diz Nessa vida é com você que eu quero ser feliz Zeca Pergunte pro seu coração Você vai ver que ainda me ama Dentro do peito ele chora e diz Nessa vida é com você que eu quero ser feliz Aí lá na parte do pensamento, os dois fazendo dueto Cantando pra amada Claro É isso aí, é só uma ideia, uma imitação meia boca Só pra dar o calor A primeira imitação eu achei engraçada Mas eu errei a dinâmica Aí os dois Pense em mim Em tudo que eu senti se você me deixar Essa sanfona deu uma nordestinidade Deu um teor Sabe? E fica uma coisa que não é um bolero Mas tem um romance Tem uma coisa meio pop Com a sanfona Nesse arranjo original tão esporro E aproveita pra fazer justiça Ao sanfoneiro Que disse que não tá nos créditos Eu achava que era uma escaleta Mas aí tem um canal oficial Não oficializado do Roberto Carlos Também conhecido como canal do Fabiano Cavalcante Que deu um furo de reportagem Acho que é o filho da Marinês Dizendo que ele tocou a sanfona Tá? Mas não tá nos créditos desse disco aqui Então Havendo essa parte Se houvesse esse projeto A execução Seria um bom motivo também Pra chamá-lo Pra fazer justiça Cai como uma louva Essa faixa pros dois Raimundo Fagner Seca Baleiro É um projeto que felizmente Perdeu o controle Por que felizmente? Porque é o projeto mais Assim Versátil Da música popular brasileira Realmente Roberto Carlos É o significado Mais decisivo Da palavra MPB E tem até um O projeto gerou Até um disco gospel também Que vai ter a participação Do Thales Roberto E aí dessa participação Do Thales Roberto Eu idealizei um disco gospel Vindo a possibilidade Do repertório Tanto do Roberto Quanto do Erasmo O gerar de um álbum gospel Eu já tenho na cabeça Eu não executei Por quê? Mas vem Faço, faço Faço brincando Rapaz do Mato Nascimento Os Arautos do Rei Então, cara O cara é um artista Que Tem uma faixa Do Tom Zé Por exemplo Que eu fiz uma peça Dentro dessa faixa Pra não perder Porque eu achei fenomenal Eu botei até o nome Do arranjo É Tchaikovsky Zando Tom Zé E aí tem também Xijardes Macalé Tem essa que vai estar No especial dele agora Tem uma faixa pra ela A Ana Castela Tem o Zé Felipe Então, tem o Eduardo Costa Pô, Eduardo Costa É do cacete, cara Então, é um projeto riquíssimo Que felizmente Eu perdi Tem um toquinho Junto com o Yamandu E com E com a Milton de Holanda Enfim, tá do cacete Felizmente eu perdi O controle desse projeto Vieram muitas E nasceu o disco do Hit Também No embalo Nasceu esse disco gospel Que eu não mexi nele Porque se eu mexer Eu sei que eu vou me envolver Deixei esse gospel parado Mas já tenho Só de futucar As músicas eu já tenho na cabeça Eu vou publicar Do Tadio Roberto Daqui a pouco Quer dizer, daqui a pouco É Acho que vai ser a próxima Que eu vou publicar Tá Tadio Roberto Vai vir empocando aí É isso Mais um projeto Prazeroso de ser feito Porque são coisas Que a música me diz Que são maravilhosas Obrigado Jesus Obrigado Pelo prazer Da música E por me dar a chance De botar a cara Na janela E o Youtube É uma chance Que eu tenho que botar a cara Na janela Um pouquinho Pra respirar um pouquinho Que é muita coisa Só esse ano Foram a média De quase 300 músicas Se não passou disso De composição Com letra, música Arranjo tudo O romance da divanista Os projetos fora da música Os projetos do entretenimento Enfim Obrigado Jesus Luís